E aí galera, hoje eu vou estar ensinando a vocês como adicionar o botão se inscreva com a marca d'água no canto inferior direito do seu vídeo no YouTube. Bom, primeiramente estamos aqui na página do YouTube, vamos clicar aqui na imagem, no canto aqui com o logotipo do seu canal. Vamos clicar em estúdio de criação, vamos até a opção, aqui na lateral esquerda, clicamos em canal, no submenu do canal clicamos em brooding, isso. Mais ou menos isso daí, não sei bem pronunciar em inglês, mas é mais ou menos isso daí mesmo. É a penúltima opção, clicamos nela, vamos aqui adicionar uma marca d'água, já sei deixou, você pode colocar os formatos aceitados da PNG ou GIFs. Aqui está no formato BIM, vou ter que fazer a conversão aqui, deixa eu ver essa imagem que eu vou usar, vou convertê-la aqui, abrir com point, arquivo. Salvar como, colocar no formato BIM, salvar como, colocar no formato que aceita lá, que é o BNG. Salvo. Pronto, agora ela vai aparecer aqui no formato BNG. Está aqui o formato BNG, dá dois cliques na imagem. Clicar em salvar. Está aqui a marca d'água do meu canal. Salvar. Aqui o modo como ela vai ficar. O tempo que ela vai aparecer. O tempo de exibição, vou deixar aqui vídeo completo, para aparecer durante todo o vídeo. E atualizar. Vamos ver se foi. Beleza, vamos ver aqui no vídeo como é que ficou. Deixa eu ver. Vou abrir esse primeiro vídeo aqui para ver. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo-aula. Falou.